Olha só, eu começo falando na questão da inadimplência, porque eu tenho dados aqui da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo que apontam aí que a proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,3% em outubro, o que representa a maior taxa em seis anos. Olha, isso aí são vários tipos de dívidas e a gente vai falar sobre a proporção de endividados também. E aí nesse caso atingiu 79,2% em outubro desse ano e no ano de 2021 ficou em 74,6%. Ou seja, houve aí um aumento sim, mas existe uma redução desse endividamento mês a mês. A gente tem inclusive aqui ao lado o presidente da Fé Comércio para explicar melhor esses dados, porque parece algo bastante negativo, mas que tem uma progressão aí positiva, porque as pessoas estão buscando mais quitar suas dívidas e quando se chega inclusive no final de ano a gente vê isso aumentar, essa busca aí para ficar com o nome em dia. Eu queria uma análise sua, porque a princípio a gente vê números que parecem ter um aumento grande, mas que na verdade, proporcionalmente nesses meses, o senhor tem observado aí uma redução desse endividamento. É isso mesmo? É isso mesmo. O que nós temos que verificar é que nós tivemos coisas dentro desse ano que diminuiu em muito o número de endividados, aqueles que de qualquer forma estão devendo. é diferente do inadimplente, que ele pode ter atrasado, mas logo em seguida ele já coloca em dia, ele só não pagou o compromisso dele no dia aprazado, mas logo em seguida, dois, três dias, vinte dias depois, ele já regularizou a sua situação. Mas nesse número de endividados, nós temos que ver que esse ano nós tivemos algumas coisas a favor, a favor do comércio, a favor da indústria, a favor da agricultura. Primeiro foi o controle da inflação, ela ter diminuído bastante. O segundo foi o auxílio emergencial de 600 reais. É um volume muito bom de dinheiro para as pessoas que mais precisam. E tivemos ainda também o crescimento da oferta de emprego. Esse nós não podemos esquecer que a oferta de emprego, não só no estado da Paraíba, mas como em todo o Brasil, ela aumentou muito a oferta de emprego. Tudo isso fez com que os endividados agora, principalmente no início de novembro, dessem uma quitada em suas dívidas, já ficando prontos para poder participar das compras de final de ano, das compras também da Black Friday. Então, outra coisa que nos anima muito, que anima muito o comércio varejista, o comércio atacadista, é que há um acreditamento na sociedade. A própria sociedade, a cada dia que passa neste ano, ela tem uma perspectiva maior de mais segurança, segurança do emprego, que isso é muito importante. E nós tivemos agora também, nesse final de ano, a partir de outubro, o crescimento de uma ordem de 6.500 a 7.000 empregos em todo o estado da Paraíba, na área do comércio, na área do comércio atacadista e das empresas de serviço. Tudo isso vem dar condição para que aquelas pessoas que estão endividadas possam fazer seus pagamentos, possam fazer seus acordos com as empresas. Lembrando sempre que o comércio, principalmente aqui na Paraíba, o comércio está pronto para negociar, para buscar um acordo com as pessoas para que elas possam quitar seus débitos. Isso é bastante importante e tenho certeza, nós teremos esse ano um grande final de ano, talvez um dos melhores dos últimos anos.